O que eu vou contar do Senhor antes, o Senhor fez, o Senhor fez, o Senhor fez, o Senhor fez. glorifica o Senhor, presta-se com o� pokoninho e progredindo a sua vida. Porque o amor e a mãe os pertencem você. Hoje é dia 11 de sede dele. Alongor de Diego, nossa esposa, adultos. Amém! Deus não rejeita a oração Coração é alivianento Nunca vi os justos sem resposta Confia a paz sobre Ele Basta somente Ele será O que Deus irá fazer Quando Ele tem as Suas mãos É a hora de vencer Vem com a morte Se você tem a morte A hora de morrer É ser a morte A hora de morrer Tudo que não morre Se eu for e vai no céu Começa a fé Que amém Os caminhos Que é grande Nos correntes Que estamos assim De poder nas mãos Que a voz e a importar Vem e abre as portas Cada vez que a gente está Vem e rolar Para medir o meu bem Que a caminha Ponto de tudo E tudo e iria De graça a Deus Sua atenção chegou Amém. 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 Não aprendemos o que aconteceu, ó. Não aprendemos... Nós aprendemos o Deus! Glória a Deus! Quando Deus quiser-me aí eu vou adorar! Mas fazendo a intenção aqui, ó! Clóviso, eu vou adorar! E essa é a nossa vida! Pois, irmãos, assistindo algo de nós, deve ter uma maneira de ir para o outro. Até onde você vai? Até onde você é capaz de caminhar, sem a gente começar a precisar. Tá vendo? Então, o outro não controlo, agora é um óculos, a voz, só tem a voz. Amém? Amém 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 Amém. 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 Onze de setembro de 2024. Ingrid de Fraternidade de Deus. Amém. Amém. O que a igreja vai falar para eles?